E a Holanda, juro, já nem para, ok. Deixa logo ver isto. A Holanda dá-lhe bué, pá. Ai, 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 essa é foda. Essa é a dica, por acaso, é das minhas melhores. Essa é a do pombo. Ganda voz, man. Ela tem uma voz do caralho. Vão à praia. Vão, sei lá. Vão às putas. Já vou ver, Otaku. Revolução Industrial. Opa, Otaku, vai cagar. Obrigado para os dois, Paulo. Fala um pouco sobre a tua opinião relativamente à Revolução Industrial e os seus impactos na sociedade atual. Agora é que isto deu. Foda-se. Só vim menos pra dizer Quero acordar-te de cedo Pra passear a beirao mar Já perdi todo medo E agora só falta chamar-te Será que vens mais cedo Mano, que bonito, meu? Na tua paragem À espera de-me a tocar Vem, chega logo E se não vens Eu vou seguir sozinha E juro D'esta vez eu já nem paro D'esta vez eu já nem paro D'esta vez eu já nem paro Mas ai Não percas tempo a pisar o passado O meu relógio ainda gira ao contrário Eu perco horas a mais Mano, que voz de superstar, puto Já tive alturas em que pensei que não virias mais E juro Amar a fogo arder só que entre nós está escuro Eu sei mas hoje te ouvi mesmo Pra dizer Que quero acordar bem cedo Pra passear a beirao mar Já perdi todo medo E agora só falta chamar-te E será que vens mais cedo Estou na tua paragem À espera do autocarro Vem, chega logo E se não vens Eu vou seguir sozinha E juro D'esta vez eu já nem paro Uau D'esta vez eu já nem paro Uau D'esta vez eu já nem paro Fogo Juro D'esta vez eu já nem paro Uau Fogo, Yolanda Sim senhor, pá Que grande cena, hein? Não estava nada à espera de ouvir uma cena assim, meu Porra, esta mulher tem um talento absurdo Que cena ridícula, meu Fogo Como é que esta pessoa não é, pá Como é que não tem mais posição, meu Jesus, meu Jesus Estão aqui muitos artistas mesmo a dar-lhe props A Rita Onofre O Left aqui Inês Apenas Pá, boa da malta Ela tipo, pá, esta mulher é surreal Ela tem uma voz mesmo Preenche-boema Muito fixe Tchau